Fala galera do YouTube, Janssen Brito, do canal Janssen Brito e as abelhas. Pessoal, hoje é dia de multiplicação de chames aqui no Meleponário. Vou fazer três multiplicações do urso norte da China e vou mostrar para vocês. Mas antes, queria fazer um convite. Faça como o Alexander, em Santa Catarina. Faça parte da escola Janssen Brito de Meleponicultura. Oi, me chamo Alexander, moro em Balneário Pissarra, Santa Catarina. E esse é o meu Meleponário. Tá começando, eu sou iniciante. E a nossa intenção é fazer manejo exclusivamente de abelhas bugia, Meleponamonduri. E nesse momento do começo, onde a gente se percebe com tanta insegurança, com tanta fragilidade. Será que eu devo fazer assim? Será que eu devo fazer de outro jeito? Eu e minha esposa percebemos que seria ideal, diferente de tantas vezes na nossa vida. Ideal seria começar certo desde o começo, para evitar perda de tempo, evitar perda de dinheiro. E evitar mais frustração na nossa vida. E foi aí que apareceu o Janssen, com a escola Janssen de Meleponicultura. Hoje eu sou aluno da turma 3. E o que a gente percebe é que faz toda, toda a diferença ter alguém que se coloca como especialista. E ele é um especialista como biólogo e meleponicultor. Segurando nas nossas mãos e nos orientando, dizendo, olha, isso aqui já foi feito. Eu já fiz. Está comprovado, dá certo. Vai por aqui que é mais rápido, mais fácil, mais seguro. Diferente de tentar, tentar, insistir na teimosia e dar com os burros na água, como tantas coisas, tantas vezes acontecendo na minha vida. Então, com toda certeza, tenho muita confiança que essas prateleiras aqui em breve vão estar cheias. Meu plantel vai duplicar, triplicar muito mais rapidamente. Com muito mais economia de tempo, muito mais economia financeira. E com muito mais alegria, sem o peso da frustração, caminhando ao lado do Janssen. Então, Janssen, muita prosperidade e que as pessoas tenham a oportunidade e se deem a oportunidade de estar contigo, Janssen, nas próximas turmas. Muito obrigado. Falou. É isso. A turma 4 começa em dezembro. Não perca essa oportunidade. Um abração a todos. Vem com Deus e... Se embora pro vídeo. Primeira divisão de hoje, caixa 24x24. Esse enxame está bem forte, bem bonito. Construíram uma entradinha legal aqui, galera. Em cima, eu já percebi que tem crias bem nascentes nessa parte aqui. Como é que está aqui? Muito alimento. Muita abelha. Eu não vou nem mexer para que elas não comecem a migrar para a parte de hoje. Então, vamos lá. Vamos dar sequência à multiplicação de Urussu Nordestina. Melepon escutelares. A caixa está aqui. Tampa. Já com acetato. Sobre ninho ali com abertura. O ninho. É isso aí. Vamos dar sequência na divisão. Vamos dar sequência. Tá aqui, ó. Já vi que a rainha ficou aí. Ficou lá para baixo. Ficou pouco alimento. Então, eu vou deixar a rainha aqui para pegar as campeiras, né? Uma estratégia diferente do que eu costumo fazer aqui. Então, eu vou deixar ela aqui com as campeiras. Aqui ficou sem nada, ninho novo. E aqui em cima, eu soubre ninho com muitas crias. A rainha ficou nessa caixa aqui, galera. Então, eu vou deixar ela aberta, pegando as campeiras. E essa daqui que for com mais material, vai para outro lugar. Agora, aqui é passar uma fita crepe na caixa. E deixar as campeiras voltando. Vou colocar alimento daqui a pouquinho também. Finalizado aqui, ó. Deixei a caixa aberta. A rainha ficou aqui. Por que eu deixei a rainha aqui e a caixa aberta? Porque praticamente só tem crias recentes aí. E pouco alimento. Então, já vou alimentar essa caixa. Ela vai ficar com a maior quantidade de campeiras. E a outra caixa, que é essa daqui, vou levá-la para outro local. E vou deixar fechada por um tempo maior. Em média, 48 horas. Como ela ficou com pouco material, agora eu vou colocar alimento e cera. Vou colocar aqui, ó. Um alimentador. Vou colocar um pouco de cera aqui. O outro enchei massa e dividido é isso, pessoal. Vou mostrar a vocês como é que está aqui em cima também, ó. Pias bem nascentes, galera. A rainha já desceu a postura. Já vi princesa aqui por cima. E agora é hora de multiplicar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. Tá aqui pessoal. Divisão feita. Olha em cima como é que ficou. A rainha já vê que ficou aí. Vou colocar também um alimentador. Um pouco de cera. E vou deixar pegar um pouco de campeiras aqui. Depois eu vou levar ela pra outro lugar. Tá aqui a caixa que ficou sem rainha. deixei fechada porque grande parte do alimento e das crias nascentes vieram aqui, então vou levar essa aqui para outro lugar e deixar fechada por um tempo maior, 48 horas aqui coloquei o alimento as crias estão ali embaixo, se Deus quiser elas vão reestruturar alguma coisa que possa ter rompido e se Deus quiser mais uma divisão de sucesso simbora mais uma multiplicação aqui Iurusul nordestina caixinha já está pronta também no esquema e vamos lá caixa está pesada eu não tenho certeza se está pronta para fazer divisão mas pelo tempo e pela quantidade de abelha aqui na parte de cima eu acho que é hora de fazer essa multiplicação aí a rainha está em cima e vamos embora show de bola olha aí o padrão do manejo jansen brito show de bola a rainha está no outro lado esse disquinho que veio solto eu vou levar e colocar em uma caixa que eu fiz divisão recente porque são desses que já estão quase nascentes para estimular também fornecimento de campeiras para outra caixa olha que show vou levar esse disquinho de cria para uma caixa que eu dividi agora há pouco agora aqui é colocar o módulo estilo gavetinho para não esmagar nenhuma abelha deixa eu tirar o braço da frente para que vocês possam enxergar galera esse enxame impressionou viu está muito lindo galera muito top vai que embora abelha sem vergonha show agora vou fechar e vou levar para outro lugar está aqui galera essa caixa ficou sem rainha deixei aberta as campeiras vão voltar o enxame está top demais galera em cima olha que show isso aqui então em breve vai ter uma rainha eleita eu vou colocar o alimentador também a caixa que ficou com a rainha prendi deixei fechada aqui ó já coloquei a fita crepe e vou levar para outro lugar então é isso aí pessoal se você tem interesse em aprender o manejo das abelhas nativas sem ferrão sem enrolação faça parte da turma 4 da escola Jansen Brito de Meliponicultura a turma começa em dezembro um abração a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo